Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E começamos informando que o Pátio de Cubatão está com vagas de emprego para essa quinta-feira. Confira aqui comigo no telão. São 80 vagas nas mais diversas áreas, então se você está tentando entrar ou se recolocar no mercado de trabalho e atende os requisitos para preencher alguma dessas vagas, essa é a oportunidade. Mande seu currículo para paticobatãoemprego, tudo junto, arroba gmail.com. No campo assunto, você coloca a vaga que você pretende concorrer e lembrando que essas vagas estão disponíveis só até o meio-dia. Então, mande seu e-mail com seu currículo, contendo o número do PIS e do CPF até o meio-dia desta quinta-feira. E ontem foi realizada aqui na Câmara de Vereadores uma audiência pública de finanças. O Austin Luiz nos traz os detalhes. A Câmara Municipal de Cubatão realizou a audiência pública de finanças de orçamento. Foi apresentado a lei de responsabilidade fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2021. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento é o vereador Sérgio Calçados. E ele saiu satisfeito desta audiência. Sim, saí muito satisfeito pela apresentação do secretário-general, uma pessoa muito técnica, um servidor de carreira. E passou, mais uma vez, o primeiro quadrimestre, a apresentação. Somos sabedores das dificuldades. Até uma das nossas falas foi a questão de trazer novos investimentos para a sociedade de Cubatão. O mesmo está comprometido com afinco e com vontade de trazer a inovação para a nossa cidade. Mais do que nunca, mais do que trazer investimentos, números apresentados. Mas outra questão também que foi discutida é a questão, por conta da inflação que vivemos nesse momento, Washington, é muito importante colaboradores, servidores que possam ter a sua animosidade, trazer a paz, a tranquilidade para os mesmos, buscar uma adequação nos seus cargos e salários. Eu acho que é um momento muito oportuno, até porque vivemos um momento no país, um momento que precisamos passar. Passa, está passando essa pandemia e rediscutir a cidade de Cubatão, o plano de diretor é algo que também foi falado. E assim como o próprio Genaldo deixou claro, existe uma comissão que já discute isso. E com muita fé em Deus, com muita seriedade, o trabalho tanto do Executivo como do Legislativo traga bons frutos para a cidade de Cubatão. O secretário de Finanças, Genaldo Santos, apresentou números à população e como está sendo usado o dinheiro público. Obrigado, Washington, amigos ouvintes da TV Câmara, toda a população de Cubatão. A gente procurou passar as informações, os números e números do município, de forma simples, transparente e objetiva. Importante é informar a nossa população como estão sendo utilizados os recursos dos nossos tributos, dos nossos impostos. Sempre com muita transparência, buscando atender a legislação, fazendo com que a máquina não pare, que possa assistir a população em todos os seus meios, assistir melhor a educação, a saúde, procurar melhorar a nossa zeladoria, enfim, pagar nossas dívidas. Elas são simples, você cumprir com as suas obrigações, você gastar aquilo que você arrecada, porque senão você vai se endividar. E aí o endividamento realmente é o início do caos de toda a gestão pública. 11 horas e 40 minutos, nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do nosso Estado e aqui da Baixada Santista, Jornal Folha de São Paulo. Câmara rejeita Distritão e aprova a volta de coligações. Acordo de Líderes bloqueou medida mais controversa de texto de reforma eleitoral, pautada a jato por Arthur Lira. O Estado de São Paulo traz em sua capa. Verba para a campanha eleitoral em 2022 pode chegar a R$ 7 bilhões. Além dos R$ 5,7 bilhões do fundo eleitoral, Congresso quer fundo partidário de R$ 1,3 bilhões. Baixada Santista traz aqui o Jornal Diário do Litoral. Santos, derrubada de moradias, deixa famílias revoltadas. Há 30 anos, situada ao lado do Cemitério da Filosofia, no Sabuó, a Vila Luciano de Castro teve as últimas edificações colocadas abaixo ontem. Por fim, trazemos aqui a manchete do jornal A Tribuna. Santos suspende vacinação para o público de 18 anos. Cidade também está sem dose de Coronavac para a segunda aplicação, infelizmente. Então essas foram aí as manchetes dos principais jornais do nosso Estado e aqui da nossa região. E os alunos da Escola Cien, aqui de Cubatão, se reuniram em uma campanha de solidariedade e estão fazendo doação de sangue para o Hospital Municipal. A campanha foi idealizada pelo vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, em parceria com a diretora da escola. Vários alunos da Escola Cien de Cubatão decidiram se unir e irem doar sangue para o Hospital de Cubatão, que é administrado pela Fundação São Francisco Xavier. Bianca Ferreira é voluntária pela primeira vez, superou o medo e se sentiu muito tranquila. Estou me sentindo muito gratificante poder ajudar o próximo. Já tinha um tempo que eu queria poder fazer a doação, mas eu tinha um pouquinho de medo. Mas aí agora eu como estudante de enfermagem, aí eu criei coragem, aí eu decidi vir. É bom, é importante, né? É isso. O operador de processo químico, Jean Carlo, já esteve no banco de sangue em outras ocasiões. E sendo um doador, ajuda a salvar vidas. Positivo. Já sou doador e sempre venho fazer a minha parte aqui, ajudando o próximo. Ser doador, a gente salva vidas e não salva só uma, chega a salvar três com uma bolsinha de sangue, duas, três pessoas. Então, meu, é necessário que o povo tenha essa conscientização de poder vir doar também, ajudar o próximo. Gisela Maria, diretora pedagógica do CIEM, explica como surgiu a ideia da escola se unir para essa ação tão importante. Nós tivemos essa ideia, essa ideia foi bastante cultuada por uma professora, professora Ilmara, enfermeira. E nós tivemos essa ideia na época que se comemorava a doação de sangue, o Dia Mundial da Doação de Sangue. Mas nós estávamos num momento bastante ruim aí de pandemia. Aí nós adiamos, em conversa com o assessor Fábio, do vereador Tinho, acho que uniu a vontade. E aí nós estamos dando o pontapé inicial hoje com a escola mais ou menos com 40 alunos. E aí a gente vai fazer essa campanha na Câmara. Para doar sangue, você pode ligar pelo telefone 3388-4887 ou por agendamento. Kelly Cristina é biomédica e acha muito importante esse tipo de iniciativa. Hoje foi muito importante essa campanha que nós recebemos dos alunos do CIEM aqui, de Cubatão, para a manutenção do nosso estoque. É muito importante que isso aconteça. Principalmente nessa época do ano, nós temos uma queda no número de doadores voluntários. Até mesmo porque, pela questão do tempo, de estar mais frio, das pessoas terem mais probabilidade de estarem resfriadas. Então, o nosso número de doador aptos também acaba reduzindo. É muito importante que isso aconteça para ajudar a manutenção do nosso estoque. Que venham, de repente, alunos, colaboradores de alguma empresa em particular, sempre fazendo o agendamento para que não haja aglomeração e não possa prejudicar tanto as pessoas quanto os colaboradores nesse momento de pandemia. O vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, está representando a Câmara Municipal de Cubatão nesta campanha e incentiva as pessoas a doarem sangue. É importantíssimo, né? Até por conta hoje da pandemia, a gente sabe que as pessoas ainda com receio, com medo de vir fazer a doação de sangue, que é extremamente importante. Então, nós estamos aqui incentivando, né? Viemos incentivar, através aqui da Fundação São Francisco Xavier, agradecer aqui, através da Natália, a Fundação, a Gisela, que nos colocou à disposição, pedimos que fizesse com que os seus alunos também viessem colaborar com essa iniciativa da doação de sangue. Prontamente ela atendeu e agora procuraremos estender esse convite ao funcionário da Câmara para que toda a população venha também fazer a sua parte, um ato de cidadania para que as pessoas que necessitam desse tipo de sangue, que possam aqui estar fazendo a doação, para que nosso banco de sangue esteja sempre pronto para atender nossa população. Uma ação social para quem necessita de sangue? Claro, esse é o nosso objetivo, né? São profissionais extremamente competentes, com técnicas avançadas, através aqui da Fundação, que gentilmente aqui nos atendeu, agradecendo mais uma vez. E o nosso objetivo principal é que esse ato de cidadania venha fazer com que a gente salve vidas e mais vidas e mais vidas. Fica aí então o convite, faça a sua parte, doe sangue e ajude a salvar vidas. E por falar em saúde, vamos conferir os números da pandemia aqui em nossa cidade. Acompanhe comigo no telão. Até o momento, Cubatão tem 15.198 casos confirmados para a Covid, lembrando que esse número vem sendo contabilizado desde março de 2020, quando começou a pandemia. 279 pessoas estão em isolamento por estarem com suspeita de Covid, 17.136 casos foram descartados após os resultados dos testes. A Secretaria de Saúde investiga três óbitos também por suspeita de Covid, Outros 50 óbitos foram descartados. Infelizmente, 495 cubatenses até o momento perderam a vida por complicações com a Covid-19. Esse número, pelo menos desde o início dessa semana, está estável. Ainda bem. Outras 14.627 pessoas já se recuperaram da doença. No Hospital Municipal de Cubatão, quatro pessoas estão internadas na UTI Covid. Esse número corresponde à taxa de ocupação diária de 28,57%. Já a taxa de ocupação média semanal é de 26,68%. Vamos conferir também o avanço da vacinação aqui em nossa cidade. Olha só. Até o momento, Cubatão aplicou 98.516 doses do imunizante contra a Covid-19, sendo que dessas, 72.791 foram primeira dose, 22.480 segunda dose e 3.245 foram a vacina de dose única. Ou seja, até o momento, Cubatão já vacinou 57,76% da população com a vacina de dose única ou com a primeira dose do imunizante. Então, também faça a sua parte. Se já chegou à sua idade, vá se vacinar. E a Comissão Especial de Vereadores, que acompanha o processo de volta às aulas, realizou mais uma reunião nesta quarta-feira. Dessa vez, a pauta foi as condições estruturais das escolas. Nesta quarta-feira, a SEV, Comissão Especial de Vereadores, que trata da volta às aulas, reuniu-se com o secretário municipal de manutenção urbana para falar sobre as condições estruturais das escolas. A comissão quer saber se os equipamentos têm condições de receber os alunos. Hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir o secretário de manutenção. O secretário de manutenção trouxe um planejamento que ele tem de manutenção das escolas, fez alguns apontamentos, algumas escolas têm uma necessidade maior. Essa comissão estará acompanhando agora, não só essas escolas que têm uma necessidade maior, mas algumas outras, por conta de algumas denúncias que foram feitas para nós aqui na Câmara. Estaremos também, na retomada de aulas, assistir, ver de perto os alunos assistindo a aula, para ver se tem a necessidade ou não, ouvir os professores, os educadores, ouvir também os familiares na entrada e saída das escolas, para a gente ter um entendimento maior em relação à segurança deles. Nós estivemos com a secretária de educação preocupados com a segurança em relação à pandemia, a necessidade da imunização de todos os professores. De acordo com o secretário de manutenção urbana, Gilvão Guimarães, o município conta com aproximadamente 54 escolas e apenas 5 precisam, de fato, de uma manutenção. As demais, apenas de reparos. Basicamente, nós temos ainda 80% das escolas em condições total, e algumas com manutenções que nós estamos atuando em cima delas já com orçamentos, para começar o mais rápido possível. Mas vai ter condição de ter as aulas, sim. Cada escola tem o seu problema, mas nós queremos, no máximo, em um mês e meio, dois meses, estar com as escolas totalmente em ordem. As aulas presenciais serão retomadas gradualmente a partir do próximo dia 16. Para garantir a segurança tanto dos profissionais da área, quanto dos estudantes, a Comissão de Vereadores está verificando se todos os cuidados estão sendo tomados pela municipalidade. Nós voltaremos às aulas com 35% da capacidade, mas são 35% da capacidade dos alunos, e não das salas de aulas. Que a ideia é essa, ter o espaço adequado para que eles estudem, e assim, ao longo, melhorando não só em relação a números e as estruturas, voltaremos, muito em breve, crio eu, a atender todas as crianças na sua totalidade. Crianças, adolescentes e também adultos, nós temos o EJA, quem for o responsável por executar os trabalhos, tem a responsabilidade de até 20 escolas ao mesmo tempo de estar fazendo essa manutenção. Contrato esse aí na casa de 8 milhões, inclusive, coloquei para o secretário de uma discussão que nós fizemos com o Executivo, em relação ao retorno daquele dinheiro da emenda, que era para a compra de vacinas, e não tivemos a necessidade, por conta das vacinas, virem pelo governo. E reverter um valor, vai vir um projeto de lei para essa casa, os vereadores já estão cientes disso, e reverter parte desses valores, também incluir aí para a manutenção dessas escolas. Então, acredito que o problema não vai ser dinheiro. Tem dinheiro, agora é colocar em prática a necessidade da manutenção dessas escolas. Muito bem, agora são 11 horas e 52 minutos, e conforme o previsto, o tempo mudou nessa quinta-feira. O dia amanheceu chuvoso e o tempo deve permanecer assim, pelo menos pelos próximos dias. Confira a previsão para hoje. Com a chegada da frente fria nessa quarta-feira, a semana que começou com calor intenso vai terminar mais úmida e fria, porém com menos intensidade que o mês de julho. Em Cobatão, a quinta-feira será de chuva moderada durante o dia e a noite. Os ventos serão fracos, com possibilidade para rajadas que ultrapassam os 20 km por hora. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 39 e 91%. Já as temperaturas se mantêm estáveis, com mínima de 16 e máxima de 23 graus. E ontem, 65 famílias da Vila dos Pescadores foram beneficiadas com cestas básicas. A ação foi realizada pela empresa Unipar, em parceria com o projeto Integrar Arte Vida. Confira. Com o objetivo de reduzir os impactos sociais causados pela pandemia da Covid-19, a empresa Unipar realizou a entrega de cestas básicas para 65 famílias da Vila dos Pescadores. A ação foi realizada nesta terça-feira e vai beneficiar famílias de crianças que fazem parte do projeto Integrar Arte Vida através do programa de patrocínios Reações que Transformam da Unipar. Todos aqueles projetos que vão ao encontro dos valores que nós defendemos, que nós praticamos na nossa empresa, nós procuramos de uma maneira ou outra apoiar. Esse, em particular, é um projeto que valoriza a criança, o crescimento, através de duas ações importantíssimas, que é o esporte e a educação, né? Educação musical. Então, não há como não apoiar, não há como estar do lado da população num momento como esse. E nós somos chamados a ajudar num momento de crise, num momento de pandemia, que havia necessidade desse aporte. Nós estamos, então, ajudando a comunidade em mais um projeto. E isso é muito importante para a gente. Entre os meses de agosto e setembro, 265 cestas serão entregues mediante agendamento para não gerar aglomerações. O prefeito Ademaro de Oliveira esteve presente neste primeiro dia de entregas e comentou a importância de parcerias como esta. É um evento que nós recebemos com muita gratidão. Nós estamos vivendo um momento com as vacinas, minimizando os impactos da pandemia, né? Nos nossos leitos, na taxa de ocupação dos leitos do UTI, do leito de enfermagem. Mas, por outro lado, a segurança alimentar é de suma responsabilidade, porque ainda persistirão por alguns meses, alguns anos. É obrigação do Poder Público buscar essa parceria entre a iniciativa privada, as entidades, o setor produtivo, o comércio, para ajudar a melhorar a vida de todos. Em especial daqueles que mais precisam, daqueles que sofrem com maior intensidade os efeitos da pandemia. O presidente da Associação Nacional de Esportes, entidade que gerencia o projeto Integrar Arte e Vida, também expressou sua satisfação em conseguir realizar mais uma ação em prol das crianças da Vila dos Pescadores. A instituição, a Associação Nacional de Esportes, ela vem trabalhando nesses dois últimos anos para tentar ajudar as famílias. A gente sabe que é um momento difícil, é um momento em que elas passaram um bom tempo perdendo a perda do emprego. Então, a gente tem essa consciência que nós precisamos realmente fazer essa ajuda nesse primeiro momento. A satisfação é enorme, faz a satisfação trazer a Unipar, que é uma empresa que se preocupa onde está inserido, e que a gente possa juntos trabalhar nessa normalidade. O projeto Integrar Arte e Vida, que oferece aulas de dança e karatê na Vila dos Pescadores, retornou às atividades no último dia 2, seguindo as orientações do Estado. As aulas presenciais serão com turmas reduzidas, evitando aglomerações no espaço físico da escola. Além de Cubatão, o projeto atende crianças de Santos, Guarujá, Peruíbe e Mauá, com patrocínio das empresas Oxiteno, Semoc Internacional, Santos Brasil, Sabesp, MRS Logística e Petrocoque, com destinação de recursos da Lei Federal do Incentivo ao Esporte. O gerenciamento é da Associação Nacional de Esportes, com apoio das prefeituras. Está aí uma ação muito bacana, que fica como exemplo para as outras empresas. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias desta quinta-feira. Voltamos às 18h15 com mais informações no Últimas Notícias. Um bom dia para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho